Ainda essa semana, cerca de 980 detentos do regime prisional do Estado devem ganhar o benefício da saída temporária de fim de ano. Não é a saidinha de fim de ano. Gabriela Milanese, conta mais. Pois é, Polito, esse assunto é sempre muito polêmico, né? Lembrando que a saidinha de final de ano, como é conhecida, está prevista na lei, na lei de execuções penais para internos do regime semiaberto. Eles têm que respeitar algumas regras, viu, Polito? Como bom comportamento, ter cumprido no mínimo um sexto da pena para aí sim serem liberados. Isso tudo é autorizado por um juiz que avalia caso a caso e então autoriza essa saída de final de ano. Aqui em Santa Catarina, mais de 1.500 apenados estão na lista de liberação para o final de ano no Estado. A gente preparou uma tela aí para falar certinho os números para o pessoal de casa. A saída começou no dia 17 de dezembro e vai até a próxima quinta, no dia 30. Então, esses presos estão sendo liberados aos poucos. Desse total, aí, 609 já foram liberados e outros 982 deixam a detenção nos próximos dias, como eu disse, sempre em períodos diferentes. As saídas, então, acontecem até a próxima quinta, dia 30. E depois, lá no dia 7 de janeiro, depois das 5 horas da tarde, é que a Secretaria de Administração Prisional vai fazer o balanço, né, Polito? E aí que vem a polêmica, porque muitos detentos acabam não voltando para o sistema prisional. Mas, é claro, a gente só vai saber esse balanço lá no dia 7, quando a Secretaria de Administração Prisional faz essa conta, realmente, de quantos voltaram e quantos acabaram ficando na rua e são considerados aí foragidos da Justiça. Eu volto contigo.